Um dos esportes mais populares do mundo. Quem teve essa ideia brilhante de inventar esse jogo? O ano era 1891, onde o professor de educação física de uma escola americana, o canadense James Naismith, recebeu uma tarefa do seu diretor. Criar um esporte que os alunos pudessem praticar em um local fechado, pois o inverno costumava ser muito rigoroso e não dava para jogar beisebol ou futebol americano. O professor pensou, pensou e pendurou um cesto de pêssegos a 3 metros e 5 centímetros, a altura que se mantém até hoje. Já a quadra possui aproximadamente metade do tamanho atual. Reuniu o pessoal e definiu a regra, que quem acertasse uma bola de futebol dentro do cesto ganhava um ponto. Em dois tempos de 15 minutos, vencia o time que pontuava mais. Pronto, surgia o basquetebol ou bola ao cesto, que a partir daí só foi evoluindo. James Naismith chegou a virar técnico, viu a sua invenção crescer e virar esporte olímpico em 1936 nos Jogos de Berlim e veio a falecer três anos depois. Hoje, o basquete é o esporte mais praticado nos Estados Unidos. A história da invenção do basquetebol. Você sabia?